Muita tinta correu na sequência do telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa a Cristina Ferreira, em direto, no dia da estreia do programa da apresentadora, na SIG, dia 7. O Presidente da República explicou que era o mínimo que podia fazer depois de ter ido ao programa de Manuel Luiz Goxa, no final de dezembro, e não ter estado no de Cristina, por questões de agenda. Agora chegou a vez da RTP entrar nesta equação. Mensagem tem minuto. O Presidente da República gravou uma mensagem sobre o cantor brasileiro Roberto Leal, convidado desta tarde do programa da RTP1, apresentado por Tânia Ribas de Oliveira e José Pedro Vasconcelos. A mensagem tem cerca de um minuto e pretende dar algum alento a Roberto Leal, que está a passar por um momento difícil. O cantor sofre de câncer da pele. Contactada pelo nosso site, a RTP confirma o vídeo. Foi a produção do programa que pediu para o Presidente enviar uma mensagem e ele mandou, como já o fez noutras ocasiões, disse o Gabinete de Comunicação da Estação Pública.